Há uma agitação lá do outro lado, parece que a população está a fazer o possível de ter acesso a este local, então escondeu-se e veio sobressair quase numa esquina dentro da Comissão Distrital de Eleições. Mas a polícia vai fazendo o seu trabalho, acorreu para o local para impedir o acesso desses manifestantes à Comissão Distrital de Eleições. Ao que tudo indica, o comportamento do contingente policial para hoje é digna de referência. É um contingente que pauta pela conversa e está aqui realmente para evitar o pior e vai fazendo o seu trabalho normalmente. Conseguiu controlar e contornar essa situação, não aceitou a entrada de mais manifestantes, mas os manifestantes que estavam aqui, que acorreram ao local, esses continuam dentro do cerco e eles têm a possibilidade de voltar à manifestação. e ao que tudo indica, esperamos que se chegue a uma saída pacífica e que não se chegue a uso da força para repor a ordem. ... ... ... ... Obrigado. 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 Agora sim, o comandante deu ordens para usarem a força para retirarem a multidão do Estado. Vai se negociando para encontrar a melhor saída, porque essa decisão pode piorar a situação ou então pode criar mais tumultos, ou então pode exigir o uso da força policial para repor a ordem aqui na Comissão Municipal de Eleições. Obrigado. Obrigado. Ao que tudo indica, pode estar a acontecer a divulgação de resultados lá dentro, porque notei alguns colegas meus jornalistas abandonaram este local. Não pude perceber bem o seu destino, mas acredito que esteja lá dentro, onde possivelmente a cerimônia de divulgação dos resultados intermediários tenha iniciado. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 do caminho, também da estrada principal, Eduardo Mundiana, já se ouve outro disparar. O que indica é aquilo que eu disse, também estão a dispersar as pessoas que se encontram lá. Acredito que o maior número é esse que está fora daqui e a ideia é dispersar esses para depois acabar com o grupo que está aqui. O que é isso? 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 Oficializou-se exatamente o que eu estava pretendo, o uso da força para o que é isso? 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 Agora sim, o sirene! Acredito que o sirene dá sinal de que a situação não estará boa! Obrigado. Para ver se usa o último recurso como conversa com os poucos manifestantes que cá estão, porque a quando da chegada dele já tinha-se iniciado a operação que visava a repor a ordem aqui. Como se pode ouvir o sirene, é sinal de uso da força para realmente repor aquilo que é a ordem e tranquilidade aqui na Comissão Distrital de Eleições. São incidências das eleições autárquicas que terão lugar a 11 de outubro aqui, na Autarquia de Milagre. Aí então, a fala com o digno procurador distrital. Há uma situação amena. Vamos ouvir. O procurador pede para que a conversa seja na sede do seu partido e os manifestantes não resistam, não querem saber. Alguns dizem que não tem partido. Obrigado. 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 A população está querendo saber onde é que está a justiça? Nós votamos para o nosso direito. Agora, se assim seja... Você, população, tem que sentar e conversar. Isso vocês estão a fazer na rua. Não podem fazer. Não arrasta lá. Em paz, em paz. Não arrasta. Sempre, sempre, sempre. Nós vamos sentar aqui, esse próprio mozambicano é de buscar a vida. Vamos olhar a palavra. O que é que temos tribunal para resolver essa instituição? Sim. 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 É assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, para se resolver o problema é sentar e nós compensar, ponto de nada. A polícia está aqui, é garantir a procedura. Nós não vamos resolver os problemas entrando aqui dentro. Ele está batendo em pessoa, ele está batendo em pessoa, ele está batendo em pessoa. O que nós estamos a pedir, o que nós precisamos a pedir como educador, é sentar-nos, faça uma exposição, elemente, nós vamos mandar ajudar. Nós não temos capacidade, o que nós vamos encargar. Nós se estragarmos já o... Eu já ouvi Eu já ouvi Eu já ouvi Eu já ouvi O resto Vocês não vão precisar de mim Eu só vou perguntar Vocês não vão precisar de mim Então, sentem, conversem e chequem a um acordo E falar Partir coisa não é resolução de problema Não é resolução de problema Não é resolução de problema Ser população Ser um partido Sabe como canalizar as coisas E eu conheço Tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau.